Olá pessoal, hoje eu estou em Falmouth, hoje eu resolvi dar uma passeada por aqui, conhecer um pouco o mercado e o comércio por essa região. Já conheço alguma coisa, mas estou aqui exatamente num parque comercial, onde tem o Walmart, temos outras lojas como Home Goods, TJ Maxx, Shaw Supermarket, e todos aqui sobrevivendo, por enquanto o momento de crise que o povo está falando que o mundo inteiro está vivendo, mas no meio da crise nós sempre encontramos oportunidades de negócios, então vamos acompanhando aí. E como vocês viram nas imagens aí, estou passando aqui, olha só, aqui tem a Michaels, estou indo para o Walmart, porque ele tem um espaço para eu sentar, vou editar alguns vídeos ali, e vamos conhecer um pouquinho de como viver aqui na América, não é verdade? Está pensando em vir para cá? Olha só, logo, logo temos novidades, tem uma lei que está em transição e tem também aquelas de reforma migratória que está em andamento. Então nós estamos aí a passos de conseguir algumas coisas positivas e tem muita coisa negativa também em andamento, não é? Nós vemos o governador da Flórida aí, o DeSantis contra imigrantes, postulando junto com o Trump também, que não gosta muito, não é que não gosta, não apoia muito, né? A visão que ele coloca a respeito da imigração e nós estamos aqui batalhando em favor de nossa comunidade. Então logo, logo nós temos mais coisas importantes para nós aí, né? E a gente vai se falando. Walmart, gente. Aí, pessoal, entrando no Walmart. Vamos ver o que a gente vai encontrar por aqui hoje. Aqui na entrada, geralmente, nós temos promoções. Não sei quanto está no Brasil aí. Me fala quanto que está a Helmand aí no Brasil. Aqui está R$5,48. E aí é um... Olha só. De 887 ml. Me fala aí no Brasil quanto está custando. Para a gente ter uma ideia de preço, a diferença de preço. Claro que se você for traduzir aí, fazer o câmbio, talvez a gente te assuste um pouco, mas... Falando em moeda por moeda, talvez a gente tenha uma ideia maior de como está a economia comparativa aí dos dois países. Estamos aqui no Walmart de Cape Cod. Por isso tem bastante blusas, camisas, casacos com o nome de Cape Cod. Temos alguns preços, olha só. Biquíni. Um conjunto de praia, R$11,99. Vamos comparar os preços, vamos ver como estão as coisas por aí também. Você tem uma ideia, gente. Nós estamos aqui no Walmart, dando uma passeada aqui, só para ter uma noção de preço e pesquisar um pouquinho. Só para brincar um pouco com os números, não é? E é interessante porque quando a gente faz essa comparação, a gente tem uma ideia já de poder de compra. Graças a Deus aqui, você trabalha, você tem como comprar, ainda que seja um preço caro se você traduzir os valores aí, converter os valores do dólar para o real, você vai encontrar. E é uma facilidade de comprar aqui, porque você trabalha, você ganha o suficiente para poder gastar nessas coisas, nesses detalhes. Olha só, outro detalhe aqui para quem gosta. Eu gosto de jogar game. Claro que o único game que eu jogo é o FIFA. Temos aqui o Xbox, por R$499, que deve ser esse modelo aqui, ó. Está por R$499. O que vem com o jogo de corrida aqui, olha só, com força, está R$299. E esse outro aqui de baixo aqui, ó, está R$299 também. Não sei como está no Brasil, você me fala. Me dá um toque aí. Todos eles vêm com 512 de HD. Um outro mercado que o pessoal investe muito é para o pet. Olha só o que você tem de acervos para pets. Desde a parte alimentícia, até a parte de brinquedos, roupas, acessórios. Tem de tudo aqui, gente, de tudo. O preço, olha só, um brinquedinho desse, ó. Essas quardinhas aqui do cachorro adora. R$6,97. Lence umedecido para limpar o cachorro. Vem com cheiro, sem cheiro. Colar anti-pulga, anti-carrapato. Tem várias coisas interessantes que o pessoal vende aqui. Eu não sei o preço aí no Brasil, mas aqui também não é tão barato não. Mas não sei comparando como está por aí. Me fala, o que você acha? E olha que interessante. Já viu aqueles cachorros que ficam roçando o popô no chão? Tem até aqui, ó, um remédio para isso, ó. É anal gland, para fazer um trabalho para que ele pare ou elimine logo de uma vez esse tipo de problema que o cachorro tem. E, sem contar, olha só, variedade de comida, gente. Todo quanto é tipo. Desde o que eles chamam de raw, que é comida crua, que eles aproveitam para oferecer ao cachorro com tratamento. Cozido, ração, tem de tudo, gente. Tem de tudo. Um saco desse daqui. Sabor de carne. A gente olha assim, dá até vontade de comer, né? E esse aqui tem aproximadamente 16 libras. Olha só, 16 libras, 14 dólares. 16 libras é 7,26 kg. Quanto que está aí um pacote de ração assim no Brasil? Me fala. A variedade que tem. Muita coisa. E aqui agora é para gato. Lá era para cachorro. Então, não é só cachorro que é privilegiado aqui, não. É gato e cachorro. O que tem de tudo? Não só cachorro, mas outros bichos também. Outros répteis. Tem gosto para tudo, né, gente? Tem gente que gosta de tartaruga. Olha só de tartaruga. Tem para quem gosta de aquário, um peixinho, né? Mas também tem aqueles mais, assim, vamos dizer assim, mais radicais, que gostam aqui de um lizard, que é um lagarto. Outros gostam até de um jacarezinho. Não, jacaré está doido, só. Tem de tudo. Uns bichinhos diferentes aqui, ó. Seco. Tem de tudo, gente. Tem de tudo. Se você procurar, você acha até coisas mais exóticas, né? Mais exóticas. Você vai achar até comida para cobra. Olha aqui, para pássaros, para camundongos, coelhos. Bom, gente, outra coisa que pega muito no orçamento da casa é produtos de limpeza. Um galãozinho desse aqui, ó, de cloro. R$ 7,98. Aí você tem uma ideia, fala para mim quanto que está aí. Esse aqui é a macete de roupa. R$ 7,97. R$ 223 dólares. Só porque foi aberto a caixa. E se nós estamos olhando aqui, ó, vamos encontrar outras. R$ 223 também, ó. Esse aqui parece ser uma de 75 polegadas. Olha só. Essa que nós vamos, que é da Philips. Só para você ter uma ideia. Esse aqui é da ONU. A Vision. E a LG. Agora, fechada nova. Nós vamos ter esse modelo aqui, ó. De 55 polegadas. Por 528. Essa de 70 polegadas. Da LG. Ultra HD. Dá uma olhada. 4K. Por R$ 498. E a ONU de 75 polegadas. Olha só. Todas elas Smart V, hein, gente. Olha lá. 358 dólares. Dá para acreditar nisso? Me fale aí o preço. Vamos comparar os preços. Quanto está aí no Brasil. E olha, ontem, minha esposa veio comprar aqui. Nós compramos ontem aqui um aspirador de pó. Compramos exatamente esse, ó. 59 dólares. Um aspirador de pó desse. Máquinas fotográficas. Nós temos a Canon aqui, ó. Quem gosta de Canon, tem essa Canon por R$ 329. Outra variedade são os cereais. Aqui tem de tudo, ó. Cereais de todo tipo. Aveia. E as aveias ali do Aveia Quaker, o Quaker, como é que se usava aqui, eu não sei. Mas temos todos os tipos de sabores, miscuras, composições. E aí você vai trabalhando, ó. 20 pacotinhos. Os com vários sabores. Nós temos por R$ 6,98. Eu não sei se você gosta de ler. E uma coisa interessante é que aqui o americano ainda lê muito. Por mais que tenha muita coisa online, as pessoas ainda correm muito atrás de livrarias. Principalmente aqui, né, na nossa região. O pessoal lê bastante. Eu acho que você ainda encontra muitos livros nas prateleiras para serem vendidos. Tem a venda online? Tem. Tem o livro eletrônico também. Tem o e-books. Mas o pessoal ainda recorre muito aos livros publicados, né. O livro printed, como o pessoal fala. Qual o preço dos livros? Temos livros de R$ 6,00, de R$ 7,00, R$ 13,00. Livros mais robustos, mais voltados a diferentes classes aí de pessoas e de idades. Temos até bíblia. Olha só, uma bíblia por R$ 20,00. Quanto custa uma bíblia aí no Brasil? E essa bíblia aqui, ó. Bíblia é super gigante, tá vendo? A letra gigante. Por R$ 20,98. E uma bíblia regular da King James, a versão da King James, tá R$ 13,00. E nós temos a nova versão internacional por R$ 15,00 e daí por diante, né. É interessante os preços aqui. O pessoal ainda usa. Não tá só no celular não, gente. O pessoal ainda usa livros e bíblias, não só eletrônicas, mas também impressa. E uma das áreas que mais se vende livros é a parte infantil, olha só. É a parte infantil e de adolescentes. Então quando você começa a sair dessa idade, dos 10 anos pra cima, você começa a ver que existe uma variedade maior de livros. Porque são livros que mais se vende aqui nos Estados Unidos. Bem, já saí ali do Walmart. Provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo, já estarei praticamente em casa. Porque estarei editando esse vídeo pra daqui a pouco, pra mais tarde ou pra amanhã cedo no máximo. E estarei colocando sobre alguns preços comparativos do Walmart. E vou mostrar também vários detalhes que nós vamos encontrar aqui dentro dessa região aqui. Mas gente, um abraço. Antes de qualquer coisa, não esqueça de dar o seu like, de clicar no botão aí do sininho. E ficar sempre por dentro do que a gente tem aqui, não é? E além disso, compartilhe. Compartilhe com as pessoas, se inscreva no canal. E esteja sempre conectado conosco. E aí 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 E aí